Deus seja louvado! Amém! Está entrando o ar, mas o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. E estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte é para as mãos que estão ligadas nesta noite, né? A noite já desce, já de quarta-feira, muita correria, né, irmãos? Tem que sair na terça e hoje, lá que tem a minha consulta. É, irmãos, mas Deus está no controle da situação, né, irmãos? Deus está no controle da situação, entregar tudo, as coisas na mão do Senhor e confiar nele, né, que Deus cuida. Também, nós trabalhando na obra, tantos anos na obra, levar essa queda aqui na coluna, a coluna dorsal, que eu bati, né, porque eu nunca tive nada na coluna, não tem ninguém na família com problema de coluna, nunca tive nada. Mas depois da queda, que eu bati para atender um telefone, né, irmãos? Eu corria sempre para baixo para atender as pessoas, fui correr para atender o telefone e virei uma, vi um mortal para trás, virei uma piruleta para trás e bati violentamente com a coluna dorsal na madeira, fiquei desacordada. Olha, meu espírito estava indo embora, a dor foi tão terrível, tão violenta, que meu espírito estava indo embora, eu estava mergulhando num arco-íris colorido para cima, mergulhando para cima, né, irmãos? Isso foi gerando coisa, vira e mexe, quando eu ia, vira e mexe, quando eu atacava, eu ia para o médico, eu ultimamente estava indo carregada, né, irmãos? Eu tinha que ter atacado essa parte para atender o telefone. Daí hoje eu fui na consulta e o doutor, eu falei, eu não quero ficar tomando remédio, né, ficar tomando remédio. O médico falou, se quiser fazer a cirurgia, eu falei, aceito, né, irmão? Ele falou, é, no seu caso tem a anestesia geral. Eu falei, aceito, aceito o que tomar, aceita geral, aceito o que for, aceito o que for necessário, precisa entubar o que for, né, para não tomar remédio. Então, a gente está vendo isso aí, né, irmão? Está vendo com o exército, com o quartel aqui, sobre o que a gente vai, o que vai estar fazendo aí, sobre, porque quando está o ano, está terminando, vai jogar para o mês que vem. Mas aí vai ficar sete dias, no caso, né, irmão? Sete dias de repouso, vai usar, por sete dias usar um colete nas costas, que é do doutor mesmo, doutor Bonaparte. Depois devolve, né, irmãos? Eu creio que é assim, nunca fiz, mas tudo bem. Se as pessoas vão tentando, Ana Paula, né, Lúcia Maria, tem mais pessoas aqui, não deu panizema, porque vai subindo o letreiro aqui, é rapidinho, depois se eu ver mais alguém aqui, já vou incluir tudo em vocês em orações, tá? Vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos a hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para os irmãos. Como o irmão está distante, eu vou tirar a máscara, né, irmãos? Hoje os irmãos não estão bem. Né, irmãos? Os irmãos não estão bem, irmãos. Eu acredito, tenho certeza, que a benção de nós todos vai ser tremenda, esses espinhos na carne, como se diz. Né, irmãos? Eu vou ter que enfrentar um cirúrgico, dessa pancada que eu levei violenta nas costas alguns anos atrás. O Fabiano hoje está com, né, está com, com o que é? Desenteria, né, Fabiano? É. Quase não veio, está com desenteria. A mãe, Fátima, quase não veio desenteria. A mãe dele estava também esses dias com desenteria, né, mãe, Fátima? Então, eu achei que eu ia ferrar hoje, né? É, mandava, encheu de remédio, água com farinha, tomou desenteria, fez de tudo os procedimentos. Né, irmão? O Fabiano está com desenteria, daquela, forte, mas ele acabou de recuperar. O Mário está sem no banheiro. Enquanto um vai demais, o outro vai de menos, né? Né, irmão? Hoje mesmo eu fui para a cidade, que eu tive consulta, daí eu comprei aquela uva passa. Sabe aquela uva passa? Eu mandei ele comer, era para me dar cinco para ele comer. Falei, come dez de uma vez. O que foi para a uva passa de Natal mesmo? Sabe aquela pretinha? Eu falei, pega dez, peguei meio copo de leite, amornei e coloquei dentro. Ele falou, meu, vamos ver se resolve. Se não resolver, eu falei que até hoje eu quero, no caso, né, ver se resolve. Se não resolver, como eu tenho que sair amanhã para a cidade, vou no quartel, uma série de coisas, vou fazer visita ainda, né, porque está agendado. Se não resolver, passo na farmácia e compro aquilo que o meu pai usava. Meu pai, muito conheço, Sargento Maurício. Né, irmão? O que ele usava era a Tira e Queda, um tal de Almeida Prado, Complexo 46. A Tira e Queda 46. Ele falava que era ótimo aquilo ali, que aquilo é a Tira e Queda. Almeida Prado é coisa mais natural, né? Puxa vida, eu não posso falar, eu não posso fazer propaganda. Acabei falando, aqui, né, irmão, que a gente acaba falando tudo. Eu tenho, acho que vale ainda para entrar a escolher. Vale ainda, irmão, vale ainda, a irmã Fátima tem. Tem. Olha só, olha só, comemora, comemora. Eu vou colocar aqui para os bastidores, a gente já volta, não vou demorar não, tá, irmão? Vou demorar, porque hoje, hoje só Deus para ter misericórdia nessa quarta-feira de milagre. Todo mundo precisando do milagre hoje. Vou virar para os bastidores. Já vou. E eu vim com muita dor. Ô, Fabiano, veio com muita dor, Fabiano. Ele veio com muita dor, tadinho. Eu falei para o irmão, não precisava vir, ficava em casa, assistia. Ele falou que deu para vir, né, Fabiano? Eu falava, não precisava assistir, se lá de casa, né, Fabiano? No caso desse, mas vinha assim, enfermo, ficava em casa, assistia, a gente ia entender, a gente ia entender, né, irmão? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, Fabiano. Tá ruim, mas tá bom. Não é sempre aquela parte de mazuquismo, né, Fabiano? Se eu tivesse que nem estava de manhã, estava ali mesmo. Ah, de manhã, então eu estava mais terrível. De manhã estava pior. Ô, senhor misericordioso, Fabiano. De manhã eu estava entregue na cama, de manhã. Entregue largado, né? Largado. É, irmã Fátima, tem passada por esses dias, né, irmã Fátima? É, mas tá aqui, água de farinha, não conhecendo. Água de farinha, maisena, remeco, usou de tudo, né, irmã Fátima? Né, já estava recuperada, agora aconteceu com o Fabiano. É, eu já estou acostumada que ia ficar no dia 10, se descontrolar, sempre vai isso. Né, irmão, ô, misericordioso, que o senhor tem misericórdia. Agora o marco, o marco está ao contrário, que não vai no banheiro. Mas vai, tudo vai se resolver, irmão. Hoje é quarta do milagre. Tudo vai se resolver. Tudo, irmão, vai se resolver. Não se preocupa com as notícias, né? Eu fui no médico, que o médico falou, você pode... Falei, não quero mais remédio, falou assim, optar pela cirurgia. Falei, ó, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro. Falei pra ele, vai ser geral, pode ser geral. Ele já viu que eu sou, viu que eu já sou guerreira. Oi, irmã. A sua artrose, a sua artrose, Ah, mas sim, irmã. Mas Deus cuida, irmão. Vamos, nesse momento, nós vamos no? Na palavra. Na palavra. Olha só, vamos virar pra cá, depois eu retorno, tá, mãos? Eu não vi alguém, me perdoe, skills, né? Brasileiro, estrangeiro. Irmãos, vocês não acreditam no que que saiu aqui. Eu fui pegar a palavra, já tá, a Bíblia pendurou, né? Ela caiu, quando eu puxei ela, abriu aqui, na hora que eu puxei ela, abriu aqui, ó. Salmo 23, 4. Quando eu puxei ela pela asa, pela asa, asa. Salmo 23, 4. É incrível. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, igual a tua vaga e teu caixão, me consolam. Olha, irmãos, eu fui pegar a mensagem, não é forte, Fabiano? Eu fui pegar a Bíblia, caiu. Não caiu, eu puxei ela pela uma asa, pela metade, e abriu aqui. É, irmão, Salmo 23, medite, 23, 4. O senhor quer que tu falasse profundamente. Não importa se você tem que andar no vale da sombra da morte. Deus é conosco. O Fabiano está no vale, o Mário está no vale, a mãe Fátima, saiu do vale, irmão? O pior é o diabete. É, irmão, ele passa por diabete. Minha avó era diabética, minha mãe é diabética, muitos parentes, meu diabético, não é, irmão? Muitos parentes, sobrinhos, tudo, mas pela misericórdia do senhor, eu não sei. Eu não sei muito? Veio cinco, já, leia uma vez só, pronto. Veio muito? Não, veio pela fé, fé é ferma, fé é ferma. O circo está passando mesmo. Né, irmão? E hoje é 14, quatro, mas não é cinco. É mesmo, e hoje é 14, é, Fabiano está na matemática dele. Irmão, 1 João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu, irmão, é mentiroso. Pois quem não, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né, irmão? Medita aí, 1 João 4, 20. Lindo nome, João. Vamos para o outro aqui, ó. Salmo 32, Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, o justo. Cantai alegremente vós, que sois retos de coração. Mãos, não importa que você varão, que você varou, até mesmo eu aqui, né, irmão, nessa parte de espinho da carne, não importa, que o Senhor está no controle. Amém? Vamos para o outro aqui, Mateus 5, 5. Tudo 5? Tudo 5? Mão, e veio 5? Vem 5, não, acho que veio um pouco mais. Mas, amém, Deus sabe, né, irmão? Ó, é o terceiro que estou lendo, ó. Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão até. Mão, 5 mesmo é por causa da ceia. Tinha 5 pedaços, tinha 5 ceia, foi contar os 5 pedaços de pão, ele lembrou 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicação chegando. Para o 4. Apocalipse 2, 3. E sofrer se tem paciência, se trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Apocalipse 2, 3. Mão, sofrer se teve paciência, você que está sofrendo, tendo paciência, mas está na obra, em prol da obra do Senhor, Deus vai recompensar, irmão. Deus vai recompensar toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Esse é o quarto. Vamos para o quinto. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor. Vamos suportar, irmão. Suporta uns, suporta os outros, que o Senhor, irmãos, recompensa. Isso é prova, tá, irmãos? Esse é o 5. Amém. Vamos para o 6. Nossa, 6. Mão, do nada está surgindo aqui, irmão. Do nada. Era 4 que multiplicou. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Nem todos, irmão. Tem pessoa que escuta com um ouvido, sai com o outro. Quem deu crédito? Tem pessoa que não está nem aí, depois sofre as consequências. Mão, quer arrepiar? Vocês vão arrepiar agora. 7. 7. 7, Espírito de Deus. Então, veio aqui, irmão. A mãe pegou, pegou... Pegou, viu que ela pensou que era as 4, veio 7. E 7 e último. Hebreus 10, 30. Porque bem conhece aquele que disse minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mão, Deus é amor, mas é justiça também. Entrega na mão do Senhor todas as coisas que Ele faz obras divinas. Amém? Vamos aqui, irmão. Sem demora, vamos aqui para os mistérios. Hoje está diferente, irmão, apesar dessa guerra toda. Né, irmão? Ó, irmão, hoje é quarta-feira de milagre para o Brasil exterior. Nós estamos na sexta semana da campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A data que eu não marquei aqui. 14 de dezembro. Ah, é? O dia do meu médico. Não tem que errar. 14 de 12 de 2022. 14 de dezembro. 10 dias para o Natal. 10 dias para o Natal. 10 dias para o Natal. Né, irmão? 10 dias, né? Né, boas festas, tá boas festas chegando, chegando. Lembra que Deus seja eternamente louvado nessa noite maravilhosa. Nós vamos, então, o primeiro mistério de hoje. Olha o primeiro. Surto de loucuras estão acontecendo no mundo. Né, irmãos? Olha aqui, ó. Surto de loucuras estão acontecendo no mundo. Surto de loucuras. De repente, a pessoa dá um piripaque. De repente, a pessoa dá aquele surto, aquele piripaque. Tá surgindo, né, irmão? E já tem essa tendência, esse queizinho, né, irmão? E quem já tem esse queizinho? Eu mesmo tenho queizinho. O Mário tem um. O Fabiano tem um. Não tem, Fabiano? Tem um queizinho. Mafácia, você tem o queizinho também, Mafácia? Já falou o quê? Nem se diga. E vocês, irmão, que nos assistem, né? E tem um grãozinho de loucura. Ó, vamos para o próximo. Vamos colocar as nossas cabeças no lugar para não pirar. Vamos colocar as nossas cabeças no lugar para não pirar. Hoje, acho que o médico pensou que eu que estava pirando. Ela falou, ó, eu não quero remédio. Tem sido, eu aceito. É geral, eu aceito. Né, se for preciso, é ventilar, ventilar. Eu queria que, não sei se entubar, o que é que vai. Aceito, qualquer coisa. Aceito, mas não quero remédio. Ele olhou, né, viu como é um guerreiro. Mas o povo de terça é guerreiro. Próximo. Três. Três. Entre ficar agressivo e assustado, triste e ficar rindo à toa, prefira rir. Né, mas nessa loucura, ó. Precisa ir. Ó, entre ficar agressivo. Tem pessoa, ó, que pira um pouco e quer ficar agressivo. Quer ficar macho, macha. Macha talvez ficou estranho, né? Quer ficar, sei lá, né, fera, sei lá. Fera, não sei se bateu. Quer ficar violenta, não sei o quê. Não, ó, tira, traz lá a agressividade. Também, também não fica assustado, não. Tá pirado um pouco, não fica assustado. Nem triste, mano, né? É preferível, assim, rir à toa. É preferível, né? Mas prefiro rir. Isso aí, você vai dormindo, acordar rindo da noite. Quem? Quem? Você acorda rindo, Fabiano? Tem quase um sonho, aquela. É preferível rir do que acordar surtando, dando soco no ar, né? Mão assustado, com medo que você ia no banheiro com o gato. Né, Fabiano? Próximo? Claro, claro. A fé remove montanhas. Faz o sol parar, faz o fogo cair do céu e faz coisas transformarem. Olha aqui. A fé remove montanhas. Faz o sol parar, faz fogo cair do céu e faz coisas transformarem, mano. Olha, se você soubesse um pouquinho de fé que você tem, isso pode acontecer. A fé, ela remove, ela faz o sol parar. Elias orou. Josué orou, né, irmão? Josué orou e o sol parou. Josué orou. O sol parou. Elias fez o fogo cair do céu, né, irmãos? Josué orou e ficou três anos, né, sem. Tremendo, irmão, tremendo. E sem água. Tremendo. E o Senhor transformou água em vinho. Isso é milagres. Próximo? Sim. Sim. O que pedimos em oração crendo, receberemos e será nosso. Você está pedindo alguma coisa, irmão? Você é irmã? O que pedimos em oração crendo, receberemos e será nosso. Começa a pedir. Você vai ver efeito. Próximo? Seis. Algo que tenha amarrado a sua vida vai desamarrar. Amém? Algo que tenha amarrado a sua vida vai desamarrar. Te prepara. Ô, Glória. Vamos para o sete. Você vai ser liberto daquilo que prende a sua vida. Você vai ser liberto daquilo que prende a sua vida, que prende a sua bênção a chegar. A libertação vai vir. Próximo? Oito. É como algo que te puxa para trás quando você quer ir para a frente. É como algo que te puxa para trás quando você quer ir para a frente. Sabe quando você quer ir para a frente, vai ter algo que te puxa para você não chegar lá? Mas isso vai acabar. Próximo? Nove. Algo que você quer decidir e não tem força será solucionado. Algo que você quer decidir e não tem força será solucionado. Vamos para o dez. Chegou o tempo de decisões, atitudes e mudanças. Chegou o tempo de decisões, de atitudes e mudanças. Chegou esse tempo, viu, monso? De decisões, de atitudes e de mudanças. Se prepara. Próximo? Onze. Onze. Na dúvida, espera. Na dúvida, espera. Não se precipite e não se arrisque. Na dúvida, espera. Não se precipite e não se arrisque. Se vem dúvida em alguma coisa, irmãos, espera, viu, irmãos? Está com dúvida? Não faça. Espera. Não se precipite e se arrisque, não. Está com dúvida? Não se arrisque, não. Próximo? Doce. Não vá pela empolgação. E assim, pela razão, não se deixe enganar. Não vá pela empolgação. E sim pela razão. E não se deixe enganar. Porque a empolgação, uma vez você fica empolgada, aquele momento, sabe aquele momento de empolgação? Por alguma situação, alguma coisa, de repente a pessoa se deixa levar, cuidado. Não passa pela empolgação. Sim pela razão. Pé no chão. E se não se deixa enganar por qualquer coisa. Não tem mais. Treze. Não troque o certo pelo duvidoso e não pise em águas estranhas. Não troque o certo pelo duvidoso e não pise em águas estranhas. Jamais, irmão. Jamais. Jamais. Em francês. Jamais. Jamais troque o certo pelo duvidoso, irmão. Jamais. Né, irmão? Aquilo que está certo pela alguma coisa que você está incerto. E água estranha? Não pise. É um lugar que você não sabe. Pode afundar. Não pise em água estranha. Próximo? Catorze. E hoje é catorze. E hoje é catorze. Vai estar esperta, ligado, né, Fabiana? Hoje eu estou ligado. Catorze. Põe a Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele te guiará. Põe a Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele te guiará. Põe a Deus. Lindo, né? Põe a Deus em primeiro lugar e Deus te guiará em todas as decisões. Pronto? Põe a Deus acima de tudo e não a religiosidade, nem templo, nem costume, nem liderança. Olha aqui, aqui, amor. Presta atenção. Põe a Deus acima de tudo e não, aqui, e não entre aspas, religiosidade, templos, costume e liderança. Tem pessoa que coloca isso acima. Aquela religiosidade que bate no peito, né, eu sou isso, aquilo, aquela religiosidade, né, que muda a pessoa. Põe o templo, porque a minha igreja é um templo, porque a minha igreja é a certa, porque a minha igreja é linda, é grande, é a certa, é a melhor que nós, jamais. Mas isso aí vai ser desmontado. Costumar, porque o meu costume é sério, meu costume tem de tudo, tem? Cada um é, se eu use o costume, é que é do homem. E outra, liderança, porque o meu pastor, porque a minha pastora, porque o meu ancião, porque a minha líder, o meu bispo, o meu não sei o que, nada disso vai te levar para o céu para te derrubar. Se você se apegar, são criaturas, são pessoas errantes como nós. Podem errar, mãos. Põe a Deus acima de tudo, mãos. Sou criatura, criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Próximo? Descei. Descei. Fanatismo e religiosidade, ó, fanatismo, ah, fanatismo religioso, acaba se tornando contendas de discriminação. Sabíamos o fanatismo religioso? A religiosidade é isso? A religiosidade se torna em fanatismo religioso, que acaba se tornando contendas de discriminação. Porque eu estou certa, porque eu sou o melhor que aquela pessoa, o pecador, a pessoa vai morrer, aquela pessoa, e quando vira aquela contenda de discriminação, aquela separação, aquela esquema todo. Próximo? Dezessete. Adoradores de templos, costumes e liderança, acabam se tornando idólatras. Ah, mas foi falado. Adoradores de templos, costumes e liderança, acabam se tornando idólatras. Tem pessoa que é adorador de templos. Esse templo é maravilhoso, esse templo é divino, esse templo é ungido, esse templo, isso vai tudo, vai ser tudo desmontado. O templo não é pedra feito pelo homem, né, né, irmãos? Não é isso, o templo é nós, nós somos o templo. Costume, irmão, costume, como se, a coisa da, que a pessoa coloca e impõe, né, irmão, do homem. Liderança, adorador de liderança. Porque o meu líder, o meu líder, irmão, o líder é só Deus, só o Senhor, irmão, só o Senhor. Acabam se tornando idolatria, a pessoa vira um idólatra sem perceber. Próximo? Dezoito. Muitos pregam para serem elogiados e não para a glória de Deus. Infelizmente, tem muito disso hoje. Muitos pregam para serem elogiados e não para a glória de Deus. A pessoa se deixa o eu, né, ou se engrandece, né, irmãos? Devido, assim, uma pregação, uma palavra, uma eloquência, algum estudo, alguma coisa ou outra, né, irmãos? Um doutorado, enfim. Então, a pessoa para ser elogiada, aplaudida, né, irmãos? Né, irmãos? Para ser aplaudida e elogiada pelas pessoas. O que possam fazer para a glória de Deus? Próximo? Dezenove. Muitos louvam para serem aplaudidos pelo povo. E tem demais disso. Muitos louvam para serem aplaudidos pelo povo. Tem pessoa que louva bonito, faz aquela coisa toda, coloca aquele coral, aquela coisa. A pessoa coloca no pedestal, todo mundo batendo palma, a galera, e hipercobra ainda para ir para algum lugar. Cobra, vai, 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 a pessoa convida e cobra, é caro, viu, irmãos? Cobra, quer hotel, quer isso, quer aquilo, para louvar, diz que é para louvar. Rola dinheiro, irmão, bastante dinheiro com isso. Louva, vai ser a fraude pelas pessoas e acaba, irmão, esquecendo de Deus. Né, irmãos? A pessoa está ali para agradar a plateia. Próximo? Vinte. Muitos oram em várias línguas para serem notados pelas pessoas. Aqui. Muitos oram em várias línguas, em vários idiomas, em várias línguas para serem notados pelas pessoas, para dizer, ó, eu tenho poder, né, eu falo grego, eu falo latim, eu falo chinês, eu falo isso e aquilo, e de todas maneiras, sai dando piroleta, salto mortal, né, dá uma piroleta, vira uma estrela, cai e começa a profetizar, para ser o quê, irmão, né? Eu não sei nem na minha língua. Para serem notados pelas pessoas, para serem notados, ó, que poder, que poder, irmão, todo poder pertence a Deus, não somos nada, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Próximo? Vinte e um. Que possamos deixar Deus nos usar quando divulgamos a palavra. Que possamos deixar Deus nos usar quando divulgar a palavra. Quando a gente for divulgar a palavra, irmão, não é nada, não é a letra, a letra mata, mata o espírito da vida, vivifica, deixa Deus te usar, varão e varoa. Próximo? Vinte e dois. Que o nosso louvor, por mais pequeno que seja, seja para engrandecer a Deus. Que o nosso louvor, por mais pequeno que seja, seja para engrandecer a Deus. Às vezes tem um irmãozinho, uma irmãzinha, ah, não vou na frente ali, não, louvar, né, irmão, porque eu tenho vergonha, porque tem pessoas que cantam muito, e eu não sei nada, irmão, mas não é isso que o senhor quer, irmão, quer a sua unção, a sua sinceridade, né, o seu coração, né, irmão. Próximo? Vinte e três. O que nossas orações... E que as nossas orações sejam para falar com Deus e agradecer. Que as nossas orações sejam para falar com Deus e agradecer. Simples, irmão, só sim. Seja para falar com Deus. Na nossa simplicidade. É um diálogo. E agradecer. Só agradecer. Próximo? Vinte e quatro. Vamos ser gratos a Deus, porque Ele sabe do que precisamos e vai nos ajudar. Vamos ser gratos a Deus, porque Ele sabe do que precisamos e vai nos ajudar. Grato. Gratidão. Precisamos ter gratidão ao Senhor. Próximo? Vinte e cinco. Portanto, quem salva, perdoa e nos ajuda é Deus. Creiam nele. Creiam nele e que ele existe. Ó. Portanto, quem salva, perdoa e nos ajuda é Deus. Creiam nele e que ele existe. Tem que crer. Tem pessoa que fala, eu creio, eu creio, eu creio, eu dei um pouco para fora. E na hora do apuro, a pessoa sai, socorro, grita, me desespera, irmão. Deus existe, Ele é verdadeiro, irmão. Ele está em todo lugar. Se a gente clamar a Ele. Próximo? Vinte e seis. Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, Ele cuida de nós. Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, Ele cuida de nós. Cuida de você, cuida dos seus negócios, cuida da sua saúde, retira a sua dor, visita a sua casa, muda o seu cativeiro, se surpreende no sentimental, no financeiro, nos negócios, na família, enfim. Próximo? Vinte e sete. Deus nos conhece e sabe tudo o que pensamos no mais profundo. Deus nos conhece e sabe tudo o que pensamos no mais profundo. Até aquilo que a gente não pensa, que está guardadinho lá no profundo do nosso coração, Deus sabe, porque Deus nos sonda. O nosso coração é como o oceano profundo, irmão, tem muito segredo que Deus conhece. Próximo? Vinte e oito. Faça valer a pena a cada dia e nunca deixe de acreditar em Deus. Faça valer a pena a cada dia e nunca deixe de acreditar em Deus, irmão, porque Ele existe e Ele faz. Próximo? Vinte e nove. Vinte e nove. Deus está voltando. Não, Jesus está voltando. É, Jesus, Deus, né, irmão? Jesus está voltando para nós conduzirem em lugares maravilhosos. Jesus está voltando para nós conduzirem em lugares maravilhosos. Né, irmão? Na verdade, Ele, João, no livro do João diz, no princípio era verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós e muitos não creram. Né? Deus se fez carne. Deus se fez carne e veio como filho. Né, irmão? Como filho. Depois foi Espírito Santo. Pai, filho e Espírito Santo é um só. E a pessoa não entende isso, irmão, não entende. Né, irmão? Deus esteve conosco. Deus se fez carne. Deus foi Jesus. Depois foi Espírito. Pai, filho e Espírito Santo é um só. Próximo? Vinte e nove. Vinte e nove. É, né? É, vinte e nove. Vamos lá. O vinte e oito faz valer a pena cada dia, né? É. Vinte e nove. É, o vinte e oito faz valer a pena cada dia e nunca deixa de acreditar em Deus. Agora, vinte e nove. Jesus está voltando para nós conduzirem em lugares maravilhosos. Falou. Agora que Peninha. Agora vai ver que era para falar mesmo, né? Peninha é o último. Ei, você. Acontece o que acontecer. Creia que Deus vai te ajudar. Amém? Ei, você. Acontece o que acontecer. Creia que Deus vai te ajudar. Amém. Glória a Deus. Fabiana fazia a parte de material. Mesmo enfermo, ele veio. É. Eu falei para ele. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Falei que não ia demorar muito, né, irmão? Não vai de novo. Falei para ele que não ia demorar. Oi, Fabiana. Falei que vai de novo. É, irmão. Muitas vezes, né? Muitas viagens, muitos trabalham, né, irmão? Muitos têm suas correrias, né? Mas que o Senhor visite a cada um nesse momento. E que o Senhor dê recompensa a cada um. Conforme a necessidade de cada um, tá bom, irmão? Vou virar para cá. A gente vai fazer o Pai Nosso. E hoje aqui, né, irmão? Virou uma enfermaria, né? Mas o doutor Jesus está aqui, tá, irmão? O Médio dos Médicos está aqui. Virou uma enfermaria hoje aqui, irmão. Você engorda agora. Virar para cá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós ao Seu reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos aúdio. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que é em tentação. Mas viva do mal. Pois Teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para os irmãos que estão ligados aí nesta noite abençoada. Já de quarta-feira é de milagre. Eu creio no milagre que já está saindo. Milagre é para nós todos, irmão. Né, irmão? O Senhor vai dar um final feliz, tá bom? Para cada um de nós. Xalão, do nós. Forte abraço. Não vou demorar, né, irmão? Porque hoje a condição é que está chegando a misericórdia, né, irmão? O irmão não está muito bem. Ele que dirige, né? Ele que leva a mãe dele. Mas que Deus cuide e guarde. A gente volta na sexta-feira com muita novidade. Xalão, fica com Deus. Xalão. Não virou? Não fechou? Ei, Laura.